Um helicóptero colidiu com uma linha de transmissão e caiu em uma propriedade particular na manhã desta terça-feira, dia 12, na região do Água Boa, na zona rural de Boa Vista. Vizinho da propriedade onde a aeronave caiu disse que o helicóptero quase atingiu sua casa. Sete municípios estão sem energia devido à colisão com a linha de transmissão. A empresa informou que as equipes já estão trabalhando para identificar os danos causados, providenciar manutenção e iniciar o restabelecimento. O vizinho destacou ainda que a aeronave não explodiu no momento da queda, que vazava combustível e que o piloto foi arremessado para fora e morreu na hora. Disse ainda que não conseguiu ver se havia outras pessoas no helicóptero. Rayandra Siqueira de volta aos estúdios do Hora da Verdade Roraima.